O Collab é esse espaço do Google, eles chamam de notebook, notebook em inglês é um caderno, então tu cria um novo notebook e é tipo um Google Docs da vida. Aqui vocês podem dar um nome, tá? Aula 1, né? E aqui vocês daí fazem, aparece um cursor e uma célula, vocês podem escrever código em Python daí aqui, tá? Eu acho que, eu não sei se tá grande o suficiente, vocês talvez precisem de uma letra maior aqui, não sei. Conseguem ver o que eu escrevo aqui? Olá, né? Isso aqui imprimiu lá na tela. Me digam se conseguem ver isso que eu imprimi aqui. Tem que ver o que vocês estão falando. Então a ideia aqui é que existem essas células, tá? Assim, rapidamente sobre o Collab, tá? Isso aqui, isso aqui é uma célula, então quando eu apertei aqui o play, essa setinha aqui, ele rodou o código, ele alocou uma quantidade de RAM e espaço em disco lá no computador do Google, tá? E é um computador que tem bastante memória RAM, tem GPU, tá? E daí vocês podem adicionar novas células de código, né? Então se eu disser aqui a... Ah, e outra coisa, deixa eu voltar aqui. Esse print olá, e apareceu esse número 1 ali, tá? Aqui, enfim, difícil mostrar, né? Esse número 1 ali, significa que foi a primeira linha de código que foi executada, né? Então, isso é importante pra vocês verem a ordem. Por exemplo, se eu disser assim, a igual a 2. Primeiro, se eu não executar essa linha de código, ele ainda aparece o 1, mas aparece o 1 do print, do print olá que eu tinha feito antes, né? Agora, esse A igual a 2, eu não executei ainda. Se eu vier aqui, e aqui não tem número, nesse de baixo não tem o número ainda, né? Se eu vier aqui e der o print A, ele vai dar um erro, porque o A não foi definido. Eu tenho que executar esse, e esse vai ser agora o 2, tá vendo aqui, ó? 2. É a segunda linha de código. Então eu tenho que executar essa aqui primeiro, agora vai ser a 3, e daí eu posso ter o print A, que vai ser a 4. E essa ordem, se vocês não executarem na ordem, ele vai manter o contexto da ordem que vocês executaram, tá? Eu posso ter uma nova célula aqui embaixo, que eu vou ter A igual a 100. Eu posso executar essa primeiro, depois executar essa aqui, e daí o A vai ser 100, tá? Por que que eu falo isso? Porque é muito comum quem tá começando o collab, e daí muda uma coisa, e esquece de executar a célula, e daí ou dá um erro, ou aparece um resultado que não faz sentido, né? Tentem sempre executar na ordem. Um truque, uma dica que eu dou pra vocês é tentar vir aqui e rodar todas, né? Que é Ctrl F9. Aí ele roda na ordem, né? Do início ao fim. Vocês também podem colocar hipertexto, tá? Então, dá pra colocar aqui um título, palavras e listas também, né? E daí ele fica documentando o código. Então, entre uma célula e outra, vocês podem colocar alguma explicação, anotações, etc. Esse é o ambiente que a gente vai usar daí pra maioria das nossas aplicações, porque aqui a gente tem um computador com um computador bom, mesmo que o computador de vocês não tenha muita capacidade, né? Lá no collab a gente tem computadores com capacidade suficiente pra treinar as redes morais e tal, né? Então, pra nós é bastante útil isso aí. Ainda mais agora que o pessoal tá em casa também. Aí eu não sei que acesso a que que vocês têm, né? Que tipo de máquina vocês têm em casa e tal. Tá? Vocês também podem instalar quem quiser. Eu recomendo o Anaconda daí. Anaconda. Vou escrever aqui só pro pessoal entender o que eu tô falando. Anaconda é um, é um, é um, são pacotes de ferramentas de Python, né? Inclui aqui, inclui o Jupyter, que é esse, esse ambiente é uma versão do Jupyter do Google, né? Mas existe o Jupyter do, que vem no Anaconda também. Que é algo parecido com isso aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês. Ah, Jupyter, Jupyter Notebook. E aqui eu tô rodando daí local. Eu posso rodar aqui local. Tá? Então aqui eu abri. É parecido com o ambiente do Google, tá? Ele também roda no navegador. Ele também tem células. É igual, né? A mesma ideia, tá? Só que ele tá rodando daí aqui no meu computador. Se eu rodar uma linha de código aqui, ele tá rodando o processador desse computador que eu tô aqui. Não é remoto, tá? Apesar de ser um navegador, é um navegador aqui num servidor local, tá? Então vocês também podem ter o Jupyter. Se quem tem dificuldade de acesso à internet e tal, pode instalar o Anaconda daí, tá? Só que se vocês tiverem o Jupyter, por enquanto, né? Eu acho que ainda essa semana, um pedaço da outra, a gente vai trabalhar bastante com NumPy e com Matchplotlib. São pacotes bem comuns. Mas daqui a pouco a gente vai estar usando TensorFlow, Keras, enfim, vários outros pacotes que talvez sejam mais complicadinhos de instalar, tá? Eu acho que a Anaconda tem TensorFlow também junto. Então, se alguém sabe, confirma pra mim, tá? Mas eu acho que vocês conseguem, através do Anaconda, instalar a TensorFlow, pandas também, né? Pandas, etc. Mas aí, à medida que a gente vai avançando, eu vou dando dicas pra vocês de como fazer isso, tá? Aí, às vezes, eu peço pra vocês entregarem o código, né? Se vocês entregarem o... ele salva como um Py... I-P-Y-N-B, né? A extensão. I-Python Notebook, uma coisa assim. Que é um legado histórico de quando o Jupyter tinha um outro nome, né? É aqui, ó. Download a I-P-Y-N-B. Tá? É isso aí que eu quero que vocês entreguem daí. Ele vem formatado pra mim. E daí eu posso ver as anotações de vocês, se vocês quiserem colocar anotações também, tá? Então, pessoal, vamos... Assim, ó, só pra encerrar... Antes de encerrar, eu queria fazer um exercício com vocês daí... Sobre o SimBrain, tá? Vamos tentar fazer o exercício do SimBrain, ver se a gente consegue fazer ele online. Eu vou mostrar aqui o que é o SimBrain. SimBrain.net, tá? É o... É o site. Vocês vêm aqui, Download, tá? E daí vocês baixam o SimBrain... 3.04, tá? Esse aqui... É isso aqui que eu quero que vocês baixem, tá? O SimBrain, ele é um código em Java, tá? Então, ele é um .jar do Java. Ou seja, vocês precisam... Java instalado pra executar, tá? É o Java Runtime Environment, G-R-E, tá? A maioria dos computadores, eu não sei, na verdade. Eu acho que já vem instalado, tá? Mas se quiserem atualizar o Java e tal, tá? Eu já tenho ele aqui, então eu vou abrir o SimBrain. Vocês têm o SimBrain aí? Me respondam isso. Conseguem tentar fazer o exercício? Tive uma ideia que eu acho que eu vou tentar fazer essa tela... Então, essa é a tela inicial do SimBrain, tá? Tentem abrir o SimBrain. E daí aqui em cima, olha... Tem esse botão embaixo... No meu computador aqui... É que... O meu tá em inglês, né? Não sei se um de vocês vai tá em inglês também. Mas quase embaixo da palavra Simulations ali. Parece umas bolinhas ali... Entre aquele ícone do mundo... E um outro que eu não sei o que é. Parece uma corrente, eu acho. Esse ícone, se vocês deixarem ali a... O cursor, ele diz New Network, ou talvez Nova Rede, né? Eu quero que vocês cliquem ali, tá? Nesse ícone. Tá? E daí abre uma janela... Network... Network One, Network One, né? Essa janela aqui. Tá? Conseguiram? Eu cliquei aqui, olha. Nesse New Network. Tá? Se alguém se perder, escreve. Porque vai chegar com atraso. Eu vou ter que daí voltar atraso, tá? Mas assim que se perder, tenta escrever. Que daí eu volto e explico alguma coisa. Nessa janela, a gente vai tentar fazer uma rede neural, tá? Se vocês fizeram os exercícios, assistiram os vídeos iniciais. Deixa eu ver aqui. Na verdade... É, eu vou colocar depois pra vocês. Na verdade eu tenho um vídeo ainda que eu não coloquei pra vocês agora que me dei conta. Mas depois vocês assistam, né? Nessa janela aqui, a gente pode criar neurônios, tá? Usando, se eu não me engano, a letra P. Então aperto P, 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 P. Várias vezes vão aparecendo neurônios, tá? E vocês podem selecionar eles e... Enfim, né? Eu posso clicar em algum lugar aqui e apertar P, 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 P e criar mais neurônios. Isso aqui são... É um jeito que o SimBrain representa neurônios, tá? Essa bolinha no meio é um zero. No meio do... O neurônio é um círculo, né? No meio a gente tem um zero que é... Representa a ativação do neurônio, tá? Então ali a gente tem a ativação... Do neurônio. Esses... Esses neurônios, então, estão com a ativação zero. A ativação é a saída do neurônio, né? Se tu pensar no neurônio como uma função, ele recebe entradas e vai produzir uma saída. Ele recebe potencialmente várias entradas. Mas ele... Cada neurônio vai ter só uma saída, tá? Pra gente fazer conexões entre os neurônios... Se eu tenho dois neurônios, por exemplo... Eu seleciono um neurônio... Eu aperto o número 1 no meu teclado. Ele fica com esse retângulo vermelho ali em volta. Um quadrado vermelho, né? E eu seleciono outro neurônio e eu aperto a tecla 2 no teclado. E tu vê que ele ficou agora com uma conexão. Tá? Pra eu... Pra apagar aqueles quadrados, eu cliquei aqui fora. Eu cliquei na parte em branco e apertei 1 e 2. Daí ele... Pra vocês visualizarem bem. Se bem que quando eu clico em seleciono, já deu pra ver que... Ele volta a selecionar, né? Tá? Mas eles estão conectados, tá? Isso aqui a gente chama de sinapse. Isso aqui a gente chama de sinapse. A sinapse é essa conexão de um neurônio com o outro. E cada sinapse... Não, não. É só visual, Gabriela. Não muda... A posição do neurônio muda em algo? Ou é só visual? É só visual, sim. Tá? Não existe essa noção de posição no espaço, tá? Uma coisa que, apesar de ser visual, mas assim que tu visualiza, que tem um significado, não a posição, mas o tamanho, né? E a cor, tá? Então, por exemplo, essa bolinha vermelha aqui, ela indica que desse neurônio aqui, esse que eu selecionei agora, esse que não tem a bolinha vermelha, né? Esse neurônio, a saída desse neurônio, ou seja, a ativação que eu tô vendo que é zero aqui, né? Vai passar por essa conexão, que é esse arco, né? É um gráfico isso aqui, isso aqui é um arco, né? Não é um arco, a gente chama de arco em gráficos, essas conexões entre os nós, né? Então, desse nó aqui, que tem essa saída que é o zero, passa uma conexão que vai chegar nesse neurônio aqui, nesse outro neurônio, mas antes dela ser integrada nesse neurônio, vai haver uma multiplicação. Então, esse vermelho aqui é um peso. Na verdade, é uma multiplicação simples ali. Por exemplo, zero vezes esse peso. Esse peso, ele é vermelho e ele tem um tamanho. Esse peso é um. Né? Desse tamanho, vermelho é um. Se eu quiser mudar o peso... Deixa eu ver como é que muda o peso mesmo. Eu posso dar um duplo clique e mudar, mas eu acho que tinha um atalho aí, que eu tô tentando procurar agora. Não lembro agora do atalho. Tô tentando o sinal de mais. Enfim, não consigo. Mas assim, se eu der um duplo clique aqui, eu posso ver essa janelinha, eu posso mudar o peso, eu posso mudar pra 10. Aí, olha como a bolinha cresceu, tá? Quer dizer que esse número aqui, desse neurônio, vai ser multiplicado por 10 pra chegar nesse neurônio aqui. Tá? Essa é a ideia. Se eu tiver um número negativo, aí a bolinha muda de cor pra azul. Ok? Então aqui, é um peso de menos 1. E menos 10, daí, obviamente, vai ficar um número mais negativo. A gente pode também, eu vou deixar um aqui pra não ficar muito estranho. A gente pode também criar conexões com vários neurônios, tá? A ideia é que uma rede neural, ela vai ter vários neurônios conectando uns aos outros. Então, eu vou criar dois neurônios, três neurônios, tá? Então eu quero que esses dois neurônios sejam a entrada e que esse neurônio aqui receba os dois valores desses dois neurônios. Então eu seleciono esses dois neurônios, os dois juntos, aperto 1, e eu seleciono esse aqui e aperto 2. E daí eu criei duas conexões, né, vindo desses, cada conexão de um neurônio desses pra aquele lá, né? E cada um tem seu peso daí. Esse aqui tem o peso 1, eu posso ter um peso diferente. Esse aqui pode ser menos 1, e aquele lá 1, né? Tá? Então, isso aqui já começou a formar uma rede, tá? E eu posso fazer isso em cascata, né? Eu posso também, desse neurônio, apesar que ele só tem uma saída, eu posso repetir a saída pra vários neurônios aí. Então eu posso, daqui, essa saída copiar pra cá, e pra cá. Eu fiz 1 por 1, tá? Mas também poderia ter, deixa eu apagar e fazer de novo. Eu poderia ter selecionado esses dois, e apertar o 2, daí esses são os destinos, né? E olha, a direção, né, na representação do simbrem, né, é assim, né? Então começa da esquerda pra direita aqui. Por que eu disposiço... Por causa da forma que eu coloquei os neurônios, né? Se eu colocar esses aqui em cima, e esses aqui embaixo, aí é de cima pra baixo, né? Mas eu digo a direção, vocês entendem pelas bolinhas ali, aquelas bolinhas coloridas, tá? Porque o peso fica grudado no neurônio que recebe. Então tu sabe de que lado pra que lado tá indo a conexão. Tá? Se eu quiser mudar a ativação de neurônio, eu também posso mudar como eu mudo o peso. Activation, tá? Eu posso botar aqui 10, por exemplo. Tá? Aqui no meu caso eu vou botar 1, porque eu não quero ter que explicar umas coisas antes do tempo. Então eu vou colocar 1, tá? Então essa é a ativação do neurônio. Pra rodar a rede neural, tá? Aí ali em cima eu tenho esse botão, eu tenho o play e eu tenho esse outro que é tipo um é o play com uma barrinha extra, né? Ele vai andar um passo. Ele vai dar um passo só. Então se eu apertar esse botão pra dar um passo, o que vai acontecer? Eu vou colocar também uma ativação. Eu vou deixar esse aqui sem ativação. O que que acontece? Nesse neurônio aqui, esse neurônio do meio, ele vai receber 1 vezes 1 mais 0 vezes menos 1. 1 vezes 1 dá 1 0 vezes menos 1 dá 0, né? Então o resultado vai ser 1. Então nesse neurônio do meio eu vou ver o número 1. Ele soma, ele vai pegar cada sinapse dele, ele vai pegar aquela entrada vezes o peso, né? E vai somar, certo? Então eu vou dar esse passo que vocês veem ali, olha, ficou o número 1 ali no meio, certo? Tá? Estão acompanhando? Se eu tô muito devagar me falem também, porque, enfim, né? Eu não sei, sem feedback eu tento ir o mais devagar possível, né? Então o neurônio do meio agora tá ativado, tá? Beleza? Aí se eu der mais um passo o que acontece? Mesma coisa aqui. Esse neurônio a ativação dele vai ser esse 1 agora vezes esse esse 1 aqui vai ser 1 também e aqui também, né? E aqui eu posso já botar a próxima ativação se eu quiser, né? Posso botar aqui 2. Então embaixo eu vou ter 1 nesses dois e em cima eu vou ter 2 porque todos eles dão um passo, né? Não é só aquele que eu selecionei. Todos eles dão um passo. Então desse neurônio aqui 2 vezes 1 mais 0 vezes menos 1 vai dar 2 aqui no meio e esse aqui vai ser 1 vezes 1 que vai dar 1. Ele não vai ser 2 ainda, né? Ele pega esse aqui e pega o valor que tem agora pra calcular, né? Pra calcular o valor desse neurônio aqui eu vou pegar o valor que tem agora aqui e pra calcular o próximo valor desse aqui eu vou pegar o valor que tem agora aqui. Então todos eles vão mudar o valor de cima pra baixo aqui, né? Nessa direção. Nessa direção porque eu coloquei eles nessa direção, tá? Então vou dar mais um passo aqui pá certo Por que que não apareceu 2 aqui no meio? ó o meu computador tá com defeito, né? Tem coisa errada não, é que é o seguinte aí tem uma coisa que eu não contei pra vocês que é o que eu queria mas de propósito eu queria falar pra vocês agora que essa esse neurônio ele tem uma função de ativação tá? Cadê? Onde é que eu encontro isso mesmo? Tá aqui, olha settings não aqui, olha tá não, isso aqui é nós não, isso aí não é isso se alguém me me ajudar a achar onde é que é a função de ativação aqui desse tá, achei, achei aqui em cima, olha aqui em cima tá vendo, olha eu apertei aqui ele dizia tava assim, né? aqui onde tem more aqui em cima more tá se eu clicar ali abre em outras opções tá aí aqui nesse nesse nessas outras opções que abriram tá a gente olha isso aqui a gente tem um upper bound e um lower bound tá upper bound e lower bound tá o update rule é linear beleza mas é linear com lower bound e upper bound então esse neurônio o que que ele faz ele ele é linear na faixa de entradas entre entre menos um e um naquela faixa de entradas ele vai só copiar a entrada pra saída por que que eu digo copiar? porque ele a saída é y igual a x certo então ele vai ele vai a saída é copiar a entrada tá copiar porque a ativação é um porque o peso é um tá o peso ali que eu coloquei é um enfim ele vai pegar somar ele vai somar aquelas entradas vezes os pesos e o resultado da soma vai ser essa entrada que eu tô falando né de uma função de ativação e essa função de ativação daí ela ela vai copiar a saída desde que os números não sejam menores que menos um nem maiores que um se o número for menor que menos um ele vai saturar em menos um e se o número for maior do que um ele vai saturar em um então duas vezes um deu dois mas dois é mais do que um como eu tô com um upper bound de um ele satura em um tá e os neurônios a maioria dos neurônios que a gente vai estudar eles vão saturar ou de um lado ou do outro né ou vai ter um valor um upper bound e lower bound que eles chamam aqui um limite superior e inferior ou eles vão ter só um limite inferior em alguns casos né ou vão ser funções mas assim funções que são assintóticas ou seja elas tem esse limite superior e inferior meio que virtual né que é uma assíntota né como é o caso da sigmoide tangente hiperbólica e tal tá então tá vendo esse upper bound e lower bound são os limites da função de ativação tá o que que é essa função de ativação então é uma coisa que não está desenhada aqui tá o que que acontece eu pego isso vezes isso mais isso vezes isso esse número resultado dessa soma ponderada dessa soma das entradas vezes os pesos esse número resultado dessa soma ele passa por uma função e essa função é aquela função que a gente estava olhando aqui tá que ela vai ter um limite superior 1 limite inferior menos 1 aqui é uma reta então aqui essa inclinação da reta é 1 tá se fosse por exemplo inclinação da reta 0.5 quer dizer que quando eu coloco 1 né por exemplo se eu colocar 1 aqui vou colocar 1 aqui 1 vezes aqui 1 dá 1 mais 0 vezes menos 1 continua sendo 1 certo mais 1 se tu passa por uma função de ativação cuja inclinação é 0.5 ou seja y igual a 0.5 vezes x onde x é essa soma ponderada eu vou ter 1 vezes o 1 que é o resultado dessa soma né que é 1 vezes 1 mais 0 vezes menos 1 dá 1 né esse 1 vezes 0.5 dá 0.5 então se eu rodar agora der mais um passo a minha rede neural aqui eu vou ter 0.5 e agora se eu colocar 2 eu vou ter 1 aqui né é claro é claro que eu posso complementar se eu tiver por exemplo 1 nesse primeiro e menos 1 nesse segundo aí 1 vezes 1 e menos 1 vezes menos 1 então 1 vezes 1 dá 1 menos 1 vezes menos 1 dá 1 então 1 mais 1 dá 2 2 vezes 0.5 vai dar 1 eu não mudei a slope né deixa eu ver se eu mudei não então vamos ver vou dar uma play deu 1 né tá então é assim que funciona aí tem mais um detalhe apenas que eu quero falar além da inclinação aqui é esse bias tá esse bias pra quem é da área de engenharia elétrica é o que a gente chama de um ganho DC né é uma é um número que a gente soma antes de passar a função de ativação tá então por exemplo se eu colocar aqui 0.5 mesmo com a entrada 0 aqui e 0 aqui eu vou ter 0 vezes 1 desculpa 0 vezes 1 mais 0 vezes menos 1 ou seja isso é 0 mais 0.5 que é o bias porque esse neurônio tem um bias né esse do meio então eu tenho 0 vezes 1 mais 0 vezes menos 1 mais 0.5 isso aí vai passar pela função de ativação então 0.5 vezes agora eu vou deixar a inclinação da reta 1 vai ser 0 y igual a y igual a x né então a saída vai ser 0.5 tá porque não saturou tá vamos ver aqui deixa eu dar o play play não é um passo de simulação 0.5 estão vendo mesmo tendo entrada 0 aqui e 0 aqui eu tenho aqui nesse neurônio um bias que é como se fosse uma outra entrada fixa tá essa não tem nenhum tipo de essa entrada fixa não tem um peso né ela é a própria já é o valor né tá então isso é um neurônio no simbrain outra coisa quando eu rodar a simulação se eu quiser rodar ela e deixar fixo aqui esses valores eu posso vir aqui no neurônio e dizer que ele vai ser clamped põe aqui yes tá aqui também esse neurônio eu posso dizer que é clamped põe o yes quando o neurônio é clamped quer dizer que o valor dele não vai mudar então eu posso botar aqui 1 e aqui menos 1 por exemplo aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho menos 1 e eu posso rodar e rodar a minha simulação e ele não zera mais lembra que ele estava zerando antes é que ele não está recalculando o valor dele ficou fixo no valor que eu digitei isso é bom para a gente fazer uma entrada fixa e testar coisas beleza estão acompanhando então deixa eu ver aqui no script da aula onde é que está tá então a primeira coisa que eu queria eu quero dar uns minutinhos para vocês tentarem fazer agora já que vocês estão com cimbrenha aí é tentem fazer uma porta end o que eu quero que vocês tentem fazer eu vou colocar 3 neurônios na verdade se vocês quiserem fazer com mais neurônios podem dá para fazer com 3 eu quero que vocês pensem que esse neurônio aqui é uma entrada esse outro neurônio é outra entrada e eu quero aqui na saída que ele se comporte como uma porta end eu quero que quando eu coloco 1 e 0 isso aqui seja 0 eu quero que quando eu coloque aqui 0 e 1 isso aqui seja 0 quando eu colocar 0 e 0 isso aqui seja 0 e quando eu colocar 1 e 1 eu quero que aqui saia 1 esse é uma porta end tá sem mudar eu não quero que vocês mudem aqui tá deixa linear deixa ele com upper bound lower bound tá eu só quero que vocês vocês podem tentar mudar o upper bound low bound o bias o bias e o slope tá e esse aqui vai ser clamp né porque vai ser entrada vocês podem botar esse neurônio como clamp pra facilitar os testes de vocês tá tentem resolver esse exercício aí tentem fazer uma porta end aí quando quando concluírem me falem aqui no chat quem conseguiu quem tiver alguma dúvida também me fala no chat tá se teve alguma dúvida tá eu vou eu vou dar deixa eu ver vamos combinar até 11 11 25 tentem fazer uma porta end eu já vou dar assim ó tenta fazer a porta end a porta or e a porta not tá até as 11 vamos fazer até os 11 25 porque eu tenho um outro exercício que eu quero dar ainda pra vocês a gente vai encerrar pouco antes do meio dia tá essa aula tá então tentem fazer a porta end porta or e porta not tá eu vou enquanto vocês vão fazendo eu vou abrindo mudo um link pra entrega desse exercício pra eu poder ver aqui também o que vocês fizeram tá então porta end porta or e porta not a ideia é isso aqui só que a porta not vai ter só dois né daí é tipo entra ali entra só esses dois daí né deixa eu apagar isso aqui na porta nota eu quero que entre 1 e saia 0 ou entre 0 e saia 1 tá e a porta or né a porta or vai ser tem duas entradas daí e pra porta or eu quero que se entrar 0 e 0 que a saída seja 0 vamos falar 0 ou 0 né se for 0 ou 1 que a saída seja 1 se for 1 ou 0 que a saída seja 1 se for 1 ou 1 que a saída seja 1 tá quem terminar avisa deixa eu fazer aqui é muita janela isso aqui é tá a Julia já me trouxe uma dúvida eu não sei gente se ele usa vírgulas ou pontos tenta vírgula ou ponto eu não sei depende da configuração do Java isso eu acho tá não é já aconteceu no Uruguai também eu tava com o pessoal que tava usando o próprio computador tinha gente que não conseguia colocar números 0.5 0.4 né no meu computador é ponto mas é o meu é um Mac não sei o de vocês tá tenta com vírgula e vê se resolve Julia tá eu não sei o motivo desse problema pensem um pouco tentem se tiver uma caneta e um papel tentem escrever a fórmula os videozinhos ali né eu agora vi no Moodle que eu coloquei sim o vídeo que eu queria ter colocado não faltou vídeo nenhum vocês já tem uma ideia de como é a fórmula da da pra calcular né a ativação de um neurônio né então pensem um pouco não é difícil né como chegar nessa legal Gabriel Gabriel conseguiu fazer a porta hora esperar mais alguém pelo menos tentar completar alguma pra mostrar a solução assim esse exercício não se preocupem muito se vocês não conseguirem acertar não é isso que importa é o tipo de exercício que é mais pra vocês terem uma noção de como funciona a rede neural tá a ideia é vocês experimentarem mexer com as coisas e tal e raciocinar ah se eu coloco um aqui um lá né por exemplo se eu quero fazer a porta deixa eu pegar aqui e botar na tela por exemplo por exemplo se eu quero aqui fazer uma porta end né eu quero que bom de alguma forma tem que conectar esses neurônios nesse aqui né eu podia pensar assim sei lá conectar eles em série né então eu coloco esse aqui que passa por esse que depois passa por aquele mas assim esse aqui tu vê ele tá clamped né ele tá com valor fixo ele não vai mudar o valor ele é uma entrada o único neurônio que muda em função dos outros é esse né então eu posso ter é claro que eu posso ter mais neurônios né podia ter mais neurônios e fazer uma coisa mais complexa mas eu já dei a dica pra vocês se dá pra fazer com três né tá então possivelmente a gente vai conseguir fazer com três né como é que a gente faz bom se eu imaginar que eles vão conectar com esse quer dizer eu não posso conectar esse com esse porque isso aqui não vai mudar eles são entradas né então tudo que eu posso fazer com três neurônios é conectar esses dois com esse aqui né eu selecionei aqui apertei um selecionei lá apertei dois né um dois aí ele cria conexão tá aí bom do jeito que tá o que acontece se eu botar um aqui se eu botar zero e zero vai dar zero porta end tá o que que é porta end deixa eu ver se eu consigo botar texto aqui zero vamos botar uma tabela verdade né vou botar assim a b e x então zero e zero dá zero zero e um dá zero um e zero dá zero um e um dá um essa que é a bela verdade né a gente ó então é isso aqui que eu tô querendo fazer né zero olha só zero vezes um mais zero vezes um dá zero então essa linha tá certa né a primeira linha aqui tá certa agora zero vezes um mais um vezes um dá um não tá legal né eu queria que desse zero como é que eu faço pra parecer zero aqui se é um quer dizer eu tenho uma fórmula aqui basicamente isso vezes isso mais isso vezes isso mais o bias lembra que é o bias né aí o resultado disso tudo eu passo por uma função de ativação que ela satura em dois valores que eu posso mudar também tá ora se satura em um eu acho que é um bom é um bom negócio porque daí a gente a gente deixando saturar em um a gente nunca vai passar de um né então se o resultado for dois for três for dez for mil eu consigo que a saída seja um eu só preciso eu só preciso que o resultado seja alto pra esse último caso aqui que é quando tem um um e um eu tenho um e um de entrada e eu quero que a saída seja um todos os outros eu quero que seja zero se eu mudar por exemplo a minha saturação aqui a saturação de baixo né o lower bound ao invés de menos um se eu botar zero aqui se eu botar zero aqui quer dizer que nenhum número nenhum resultado vai ser menor que zero vocês concordam? o que acontece se eu botar se eu botar se eu botar menos um ou menos cem ou menos menos mil não interessa ou zero né a série vai ser sempre zero o que me permite por exemplo subtrair eu faço eu posso botar um bias menos um por exemplo o que acontece daí zero aqui ó zero vezes um mais zero vezes um mais zero vezes um dá dá o que? dá zero certo desculpa zero vezes um mais zero vezes um mais o bias que é menos um né então zero vezes um mais zero vezes um menos um dá menos um só que aqui eu tenho um lower boundary né lembra aqui olha eu botei um lower bound de zero então esse menos um vira zero tá aí que tá o truque a gente daí tá fazendo é a soma disso vezes isso mais isso vezes isso mais o bias que é menos um ou seja esse aqui que seria menos um aqui né ele vira zero porque nada pode ser menor que zero aí zero e um vai ser zero vezes um mais um vezes um dá um menos um dá zero também e aqui a mesma coisa né um vezes um mais zero vezes um dá um menos um dá zero também quando for os dois um dá um e um então um vezes um mais um vezes um dá dois menos um dá um e a gente resolveu o problema né essa é a porta end então vamos testar aqui na verdade eu posso dar o play aqui deixar ele rodando e daí enquanto ele tá rodando se eu botar aqui aqui eu botar um ele continua zero agora se os dois forem um e dá um warning ali porque eu tô rodando eu tô mudando eu tô mudando quando tá rodando aí dá um um e um dá um que é o último caso ali e se eu tiver qual que eu tinha mudado de cima né mas não lembro se eu botar esse aqui zero zero mais zero isso aqui zero mais zero enfim né isso aí aporta end legal o Luiz Felipe conseguiu fazer a end também como é que foi a tua end Luiz Felipe a tua foi muito diferente da minha tá enquanto o Felipe o Luiz Felipe responde eu vou agora tentar fazer a or né a or gente eu consigo editar isso será assim a or vai ser o seguinte pra porta or bastam dele ser um que o resultado vai pra um né então é só tirar o baia basicamente desse mesmo neurônio aqui eu vou botar o baia zero até posso deixar ele saturando em zero não é problema tá zero ou zero dá zero se eu botar um ou zero vai dar um porque é um vezes um mais zero vezes um dá um e não tem baias e ele satura em um né se for o contrário se for zero e um também vai dar um e se for os dois um o resultado seria dois mas ele satura em um né também funciona tá essa é a porta or e a note quem é que fez a note a ideia da nota é que a gente só tem uma entrada e uma saída né aqui de repente intuitivamente pelo Luiz Felipe não o bias do último neurônio zero mudei também o lower bound pra zero e os pesos um tá depois eu vou ler como é que tu fez de repente depois tu entrega Luiz Felipe vocês podem assim olha deixa eu mostrar aqui vocês podem vir aqui 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 nessa janela interna vocês podem salvar a rede vai salvar um XML e daí vocês podem mandar depois junta tudo né no zip e manda no Moodle um arquivo zip né um arquivo zipado tá mas vamos ver aqui olha pra fazer a note eu posso botar o o peso menos um eu acho né que a minha intuição é que o que sai aqui tem que ser o contrário lá né e então por exemplo se eu colocar aqui zero zero vezes menos um deixa eu dar um pulei aqui dá zero né e se eu botar um um vezes menos um dá zero que vai saturar mas eu lembro que esse neurônio ele tá saturando em zero né então um vezes menos um dá menos um que vai saturar em zero tá então ele deu zero aqui tá esse aqui esse resultado tá certo só que quando eu colocar zero aqui o problema é que quando eu colocar zero aqui ele tá dando zero também a gente pode mexer no bias de repente né vamos botar um de bias o que que acontece zero vezes menos um dá zero mais um dá um um vezes menos um dá menos um mais um dá zero tá entendendo então vou tentar aqui primeiro zero deu um e aqui um deu zero certo essa seria a porta nota tá vamos seguir já tá quase encerrando tá quase encerrando o exercício agora é o seguinte vocês vêm aqui em file e open world tá o arquivo abrir mundo não sei se vai estar em português dentro de vocês tá e vem aqui em other world other world tá aí vocês navegam nos mundos aqui a pasta dentro da pasta do eu acho que ele já vai colocar vocês já na pasta correta eu acho que é esse one object aqui tá é isso então eu abri esse one object .xml tá one object .xml então como é que eu cheguei lá de novo file open world other world e daí vocês navegam para a subpasta worlds tá ali seleciona one object tá e daí vocês vão chegar nessa janela aqui onde tem um ratinho e um queijo tá tentem chegar nessa nesse one object .xml se não conseguirem me escreva aqui no chat eu vou seguindo aqui vocês podem arrastar o ratinho arrastar o queijo também tá nesse ambiente o que a gente tem aqui vocês estão vendo que esse ratinho ele tem três pontinhos brancos aqui esses pontinhos brancos são sensores tá é como se o ratinho assim ele tivesse assim vocês podem imaginar que o ratinho ele dá uma cheiradinha ele cheira para frente ele cheira para a esquerda e cheira para a direita então ele dá três cheiradas assim e ele vai se guiando pelos cheiros que ele encontra quando ele cheira a esquerda direita e para frente isso aí são entradas isso aí simula uma espécie de olfato do rato tá ou tu pode imaginar que o rato é uma espécie de robô que tem três sensores de gases três sensores nasais assim né ou ainda tu pode pensar bom pode pensar o que tu quiser tem três entradas é isso que importa tá são três entradas que são esses três pontinhos tá e o cheiro vem do queijo o queijo ele tem um cheiro que ele se dispersa ele 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 é forte quando quando o sensor tá perto do queijo e à medida que tu se distancia do queijo esse cheiro ele começa a atenuar tá então o cheiro do queijo ativa o sensor do rato e quanto mais próximo o sensor tiver do queijo mais forte essa entrada tá que a gente vai a pessoa do Jordani tá adivinhando né a gente vai construir uma rede neural daí em cima disso tá então o que que vai acontecer claro que os sensores estão em posições diferentes então um sensor vai ter uma leitura diferente de outro conforme a posição do rato em relação ao queijo né tá então agora a gente vai começar pra gente poder ver isso na prática tá eu vou dar um duplo clique no queijo e daí aqui eu vou em smell tá em smell eu vou dizer que o queijo vai ter aqui a dimensão do estímulo tá cada queijo a gente podia ter vários tipos de queijos e de flores e coisas assim que essa simulação permite onde ele não é uma dimensão é um vetor que tem várias dimensões e cada aí é um vetor onde cada componente do vetor vai ter um valor que é tipo a assinatura daquele a impressão digital digamos daquele queijo é o cheiro do queijo cada queijo teria daí um cheiro específico dele né que seriam várias dimensões aqui ele mostra oito dimensões tá mas vamos supor então uma coisa mais simples é um queijo que só tem uma dimensão ele só tem uma dimensão o vetor de uma dimensão é um vetor ainda mas só tem uma dimensão e eu vou botar o cheiro dele vai ser um tá então esse é o estímulo é o estímulo é o cheiro do queijo tá aí tá beleza isso aqui é o queijo isso aqui é o rato aí agora deixa eu ver até no rato se tem o sensor né o sensor o rato se vocês dão um duplo clique lá no rato ele tem um nome não sei o que mas ele tem essas sensores sensor 1 é o smell left tem sensor 2 smell center e sensor 3 smell right tá são os cheiros que ele sente beleza ok aí como antes a gente vai criar também uma rede neural como antes tá aqui no meu ele apareceu network 2 network 2 porque a gente já tinha criado uma rede neural antes ele continua contando ele não resetou esse contador ali né mas não importa tá a gente tem aqui então o queijo e a rede neural e aqui eu vou colocar 3 neurônios que é os 3 as 3 entradas certo do rato os números dos meus neurônios vão não ser os mesmos dos números dos neurônios de vocês porque ele segue contando tá então esse neurônio aqui pode ser o neurônio é ficou certo neurônio 1 neurônio 2 tá certo neurônio 3 mas assim ó se tiver outro nome não se preocupa tá agora eu quero conectar essas duas coisas tá então vem aqui em couplings aqui em cima em couplings a gente clica em open coupling manager que agora eu descobri que é esse esse cadeado ali que aparece aquele ícone ali é a mesma coisa open click open click coupling manager tá o que que é o coupling deixa eu tentar mostrar tudo ao mesmo tempo se eu preciso arrastar aqui botar o queijo rato pra cá e botar os meus neurônios mais pra lá ah não ele bota no meio de volta né botar a janela mais pra lá tá então o que que é o coupling a ideia é a seguinte a gente tem producers e consumers né a gente tem os producers são esses da esquerda e os consumers são os da direita os consumers são os meus neurônios tá então eu tenho que mudar aqui eu vou clicar aqui e vou pra network to beleza tão comigo e os producers vão ser os cheiros mas ao invés de pegar o vetor inteiro o que eu vou pegar é o primeiro elemento do vetor eu não me pergunto porque que ele aparece com cinco elementos se eu só tenho um eu não sei se tem que atualizar ou o que é sei lá parece cinco cheiros né ah eu acho que é a configuração do rato deixa eu vir aqui o sensor do rato ele tem cinco dimensões onde é que eu mudo isso não importa muito né mas enfim acho que eu tenho que clicar aqui ó não bom eu achei que eu teria como mudar aqui depois se vocês descobrirem me falem como é que muda a dimensão do nariz do rato a gente tem effectors também tá depois eu falo dos effectors enfim então os sensores do rato são os nariz ele tem cinco dimensões tá eu não sei porque eu não consegui mudar as dimensões do rato mas não interessa olha só eu pegar o nariz eu pegar um da esquerda tá então é aquela bolinha essa bolinha aqui ó se vocês enxergam o meu cursor aqui essa bolinha aqui é a bolinha da esquerda que é o sensor do nariz esquerdo digamos assim do rato eu vou dizer que ele produz o cheiro que vai pra minha rede neural pro neurônio 1 se eu acionei então na esquerda smell left 1 e na direita neuron 1 tá e eu vou clicar daí com esses dois selecionados eu clico aqui embaixo add couplings pá aí que aparece ali no meio é esse coupling né do cheiro da esquerda pra o neurônio 1 tá daí eu venho aqui mais pra baixo o primeiro elemento do meu vetor né de cinco elementos do cheiro do centro vai pro neurônio 2 add coupling e o primeiro elemento da direita pro neurônio 3 add coupling tá então a gente criou daí 3 acoplamentos né de do sensor do nariz do rato pra o neurônio que tá na minha esquerda vou dar ok aqui fechei tá e a gente pode testar agora então pra testar eu vou vir aqui vou dar o play tá e eu vou mexer o rato olha tão vendo o rato cheirando ali então se eu venho pela esquerda quer dizer se o queijo eu posso mexer o queijo também se o queijo vem pela esquerda aquele neurônio ativo se ele vem pela direita esse neurônio ativo se ele vem pelo meio primeiro aqueles dois e depois aquele lá porque ele tá mais pra trás né se eu venho por trás aí esse do meio atirou primeiro tá até a posição desses sensores vocês conseguem mudar depois lá então isso aqui eu conectei essa rede neural com o meu ratinho né e agora eu quero criar mais neurônios que vão ser as minhas saídas eu vou botar três saídas também três saídas e essas saídas vão ser deixa eu parar a simulação as saídas vão ser o seguinte vão ser deixa eu voltar lá no meu rato antes o rato ele tem effectors né os effectors são vai pra frente dobra a esquerda e dobra a direita ou seja quando eu vou go left go right ele só vai ficar girando no lugar se eu tiver go straight ele vai reto se eu tiver o go left misturado com go straight ele vai fazer tipo um arco a esquerda e assim a gente vai fazer o ratinho se mexer então a gente vai fazer o coupling desses motorzinho do rato digamos as perninhas do rato com esses neurônios e esse aqui é o neurônio 4 só conferindo neurônio 5 e neurônio 6 então eu vou pegar agora nessa ordem também eu vou pegar o que sai da rede agora o meu produtor vai ser a rede ou seja o resultado daqueles neurônios eu vou colocar no meu no meu rato então ativação do neurônio 4 vai ser vai pra esquerda seguindo a mesma lógica na ordem aí add coupling ativação do neurônio 5 go straight vai reto add coupling ativação do neurônio 6 turn right add coupling 4, 5, 6 beleza? ok e daí é só sei lá dá pra brincar por exemplo aqui se eu quero que o rato vá pra frente quando esse do meio aqui sentir o cheiro então eu posso fazer a conexão daqui pra cá e o que vai acontecer quando esse neurônio ativar ele vai fazer ele ir pra frente então eu tenho que rodar a simulação primeiro vou rodar a simulação tá tá vendo o ratinho ir pra frente se eu quiser fazer ele ir pra trás é só a gente mudar esse peso aqui pra negativo deixa eu botar a simulação pra rodar também então agora vem o exercício gente eu quero que vocês agora façam o seguinte a gente tem agora é meio dia então a gente não vai esperar vocês fazer exercício eu vou deixar vocês entregarem via Moodle mas o exercício é o seguinte eu quero que vocês façam o rato ir atrás do queijo que o rato vai em direção ao queijo tá pra isso vocês podem também mudar a dispersão do cheiro do queijo tá o cheiro do queijo tem que estar muito próximo do rato pro rato sentir vocês podem mudar aqui a dispersão pra fazer o rato sentir o cheiro mais de longe assim né o cheiro também pode ser um valor mais alto aqui tá um pode ser mil enfim né tá o exercício é esse eu quero que vocês peguem no simbrem façam o rato ir atrás do queijo tá esse é o exercício deixa eu ver aqui o que eu tinha anotado tá um abração e até mais tá vou encerrar a transmissão aqui tchau 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 tchau